Tem 13 processos, 4.516.012.2011.31. Recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A., em face do despacho 3.752.2014, emitido em conjunto pela S.R.T. e S.C.T., que alterou o anexo 2 da resolução autorizativa 3.587.2012. O diretor relator, doutor André Pepton, informa que há pedido de sustentação oral. A resolução autorizativa 3.587.2012 autorizou o Eletronorte a implantar, operar e manter reforços e instalações da subestação Boa Vista, que consistiam na adequação da subestação aos procedimentos de rede e a implantação do terceiro transformador de 230.69.138 KV em 100 MVA. E, por intermédio de carta, de 6 de agosto de 2012, a Eletronorte recorreu dessa decisão questionando o custo orçado e a RAP estabelecida para o reforço. E, em 9 de outubro de 2012, por ocasião da 38ª reunião público-ordinária desse colegiado, a diretoria da ANEL deu provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pelo Eletronorte, em face à resolução 35.87.2012, para alterar a descrição da complementação do modo de infraestrutura geral 230 KV por conta da implantação do terceiro transformador e alterar o prazo de implementação da adequação dos equipamentos. Essa decisão resultou da emissão do despacho 3.159 e da resolução autorizativa 3.710, ambos de 9 de outubro de 2012. Por meio da carta de 13 de agosto, a Eletronorte solicitou alterar as datas limites para a entrada na operação comercial dos empreendimentos, objeto da resolução 35.87.2012. A empresa solicitou que a entrada em operação da adequação da subestação Boa Vista aos procedimentos de rede e ao terceiro transformador fosse alterada para 25 de janeiro de 2015. A concessionária justificou que, para a entrada em operação comercial do compensador estático em 230 KV na subestação Boa Vista, objeto de contrato de concessão de serviço público-transmissão nº 3.2012, os três transformadores de 239 KV deveriam estar disponíveis para a operação em razão do aumento do fluxo de potência do sistema de transmissão que liga a subestação de Santa Helena, na Venezuela, à subestação de Boa Vista, em Roraima. Ademais, para que a subestação Boa Vista fosse adequada aos procedimentos de rede, era necessário que os três transformadores estivessem em funcionamento. A Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão e Concessão e Permissão e Autorização a SCT, em conjunto, SRT e SCT, emitiram o despacho 3.752, em 2014, o qual alterou o prazo para entrar em operação comercial dos reforços na subestação Boa Vista, para a mesma data de entrada em operação da linha de transmissão 500 KV, Lechuga, Equador, Boa Vista, objeto de contrato de concessão de serviço público-transmissão nº 3.2012. Em 6 de outubro de 2014, a Eletronorte, então, mediante a carta 146, apresentou recurso administrativo contra o despacho 3.752, de 2014, contestando o prazo para entrar em operação comercial do reforço na subestação de Boa Vista. Na carta, de 26 de dezembro, a Eletronorte complementou a carta 146, solicitando que o despacho 3.752 fosse revisto para estabelecer que a data de entrada em operação comercial da etapa relativa à adequação do procedimento de rede da subestação Boa Vista fosse a da entrada em operação do compensador estático de potência reativa, objeto de contrato nº 3.2012, segundo a resolução 37.10. E que a Eletrobras e a Eletronorte fosse autorizado a operar o terceiro transformador na subestação Boa Vista, no sistema isolado de Roraima, até que ocorresse a entrada em operação comercial da linha de transmissão 500KV Lechuga-Equador-Boa Vista, objeto de contrato nº 3.2012. E que a RAP relativa à etapa do terceiro transformador pudesse ser revista quando ocorresse a interligação do sistema isolado de Roraima ao sistema interligado nacional para compensar o período em que a Eletrobras e a Eletronorte ficaria impossibilitada de recebê-la em função do atraso da etapa de obra de outro agente de transmissão. A SRT e a SCT analisaram os argumentos da Eletronorte por intermédio da nota técnica conjunta 32 de 16 de março de 15, recomendaram reestabelecer a data de entrada em operação da subestação de Boa Vista aos procedimentos de rede concomitante com a do compensador estático, revogar a autorização para a implantação do terceiro transformador, só que revogar a autorização com a implantação já ocorrida. Declarar a perda de objeto do pedido da Eletronorte para a revisão da RAP e encaminhar o processo da SCT para tratar da autorização para a Eletronorte do terceiro transformador. E na 16ª reunião público ordinária, realizada em 12 de maio de 2015, a diretoria da ANEL decidiu conhecer do recurso administrativo, dar-lhe parcial o provimento para aprovar a emissão da resolução autorizativa minuta anexa, que altera a data de entrada em operação comercial da adequação da subestação Boa Vista e que revoga a autorização para a implantação do terceiro transformador, objeto da resolução 3587 de 12. A diretoria também decidiu encaminhar os autos do processo SCT para que fosse realizada a análise visando autorizar a Eletronorte a operar o terceiro transformador da subestação Boa Vista no sistema isolado de Roraima, observando o fato de que a receita anual permitida associada ao terceiro transformador da subestação Boa Vista seria estabelecida após a interligação da subestação Boa Vista sem interligado nacional. Essa decisão resultou da emissão da resolução 52-14-2015. A Eletrobras e Eletronorte, pela carta 109, de 1º de junho de 15, apresentou recurso administrativo, solicitando que a ANEL anule a revogação do inciso 2º do artigo 1º, bem como do item 1.2 do anexo 1 e o item 11.2 do anexo 2, todos da resolução 3587 de 2012, e permita a operação da etapa do terceiro transformador do subsistema isolado de Roraima, e que defina a forma de remuneração da terceira etapa. Até que ocorra a interligação. A SCT, por meio do despacho 1838, autorizou a Eletronorte a instalar e operar, então, o terceiro transformador 230-69-113.8 KV MVA na subestação Boa Vista. Concedeu a concessionária 30 dias, a partir da aplicação do despacho, para apresentar a ANEL o projeto referente ao terceiro transformador, como construído, e o objeto das etapas da adequação do setor 230 KV da subestação Boa Vista, em atendimento ao inciso 4º, artigo 3º da resolução 201 de 2001. E a Eletronorte, em 19 de agosto de 2016, requereu a anuência dessa agência para a inclusão na cobrança do serviço de transmissão da subestação Boa Vista, a serem agregados à fatura referente ao contrato atual, de forma independente em parcelas fixas mensais ou anuais, ou, alternativamente, a anuência para a elaboração de um contrato específico para serviço de transmissão de energia elétrica entre a Eletronorte e a Eletrobras Distribuição Roraima, é o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. Walter Miller, representante da Eletronorte. Bom dia. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário, todos presentes. Eu vou ser mais breve aqui do que eu programei a minha apresentação, porque o voto está trazendo um histórico completo, que a gente viu que começou lá a questão toda com a assinatura do contrato de concessão nº 3, que foi firmado entre a ANEL e a SP Transnorte, e o objeto seria, então, a implantação da linha de transmissão 500KV, Lechuga, Equador, Boa Vista, com prazo até 25 de janeiro de 2015, e a implantação de compensador estático de reativos na ECE Boa Vista, com prazo até 25 de janeiro de 2014. Foi definida a receita para a operação do compensador estático, no período anterior à interligação da ECE Boa Vista, ao sistema interligado nacional, e, neste caso, foi criada uma situação híbrida, em que um ativo é remunerado pela rede básica, mas opera em um sistema isolado. Então, basicamente, em 10 de julho de 2012, a ANEL, por meio da Resolução Autorizativa 3587, autorizou o eletronautismo a implantar o empreendimento ECE Boa Vista, etapas e adequação dos procedimentos de rede, instalação do terceiro transformador 23069-13.8KV, chamado TR13-100MVA. Nessa resolução, foram estabelecidas as seguintes datas e limites para a entrada e operação comercial das mencionadas etapas. A etapa adequação dos procedimentos de rede, 25 de janeiro de 2014, e a etapa implantação do terceiro transformador TR3, 25 de janeiro de 2015. Nessa resolução, foram definidas receitas para as duas etapas. Bom, aí, como já exposto no voto, a eletronautismo enviou uma carta solicitando a revisão de valores e o prazo limite para a implantação do empreendimento. Aí, em 19 de 10, a Resolução Autorizativa 3710, de 2012, a ANEL alterou o escopo e os valores das datas, limites para a entrada e operação, estabelecendo que na etapa adequação dos procedimentos de rede, a data da entrada e operação comercial do compensador estático, de potência reativa, o da LT 500KV, Lexuga, Equador Boa Vista, ambos o contrato de concessão de serviço público, transmissão de energia elétrica nº 3, a que ocorreu primeiro, e a etapa implantação do terceiro transformador seria a data de entrada e operação comercial da LT, objeto do contrato 003. Nessa resolução também foram definidas receitas para as duas etapas. Em 18 de junho de 2003, foi celebrado o 34º termo aditivo ao CPST, nº 1099, com a inclusão do TR3, de Boa Vista, objeto da resolução 3587. Ou seja, o eletronautismo foi dando todo o encaminhamento para a implantação do empreendimento dentro do sistema interligado nacional, com, inclusive, termo aditivo ao CPST nº 10. Em 12 de maio de 2015, por meio da resolução 5214, foi alterada a resolução 3587, de 10 de julho de 2012, tendo sido revogada a autorização para a implantação do terceiro transformador, do TR3, declarada a perda do objeto pedido do eletronautismo para a revisão da RAP, do terceiro transformador, e encaminhado o processo ao SCT para que ela autorizasse a eletronautismo a implantar o terceiro transformador TR3, na IC Boa Vista, no sistema isolado de Roraima. Em 10 de junho de 2015, foi publicado o despacho 1838, por meio do qual a eletronautismo foi autorizada a instalar e operar o terceiro transformador na IC Boa Vista. Destacamos que a eletronautismo, em 2012, em estrito obediência e com base nas determinações das resoluções 3587 e 3710, licitou, assinou os contratos e fez os devidos investimentos para implantar as obras nos prazos nelas estabelecidos, em consonância com as datas das obras à época previstas pela empresa Transnorte, não tendo, posteriormente, como interromper ou cancelar os contratos. Ou seja, a eletronautismo fez o empreendimento objetivando atender as datas previstas na resolução 3587. Desse modo, entendemos que, ao revogar em 2015 autorizações de 2012, relativas às obras praticamente concluídas, a ANEL causou insegurança jurídica e feriu o direito adquirido pelo eletronautismo ao recebimento da RAP, em função das resoluções 3587 e 3710, de 2012, causando prejuízos à empresa, que fez os seus investimentos em estrita observância às determinações da ANEL constantes das mencionadas resoluções. O terceiro transformador trifásico, TR3-230KV, encontra-se energizado e atendendo a Eletrobras Distribuição Roraima, EDRR, desde o dia 18 de julho de 2015. Importante destacar que o contrato de suprimento de energia firmado com a EDRR, o único contrato celebrado entre a eletronautismo e essa distribuidora, não tem agregado ao preço de venda de energia o custo de qualquer ativo ou serviço de transmissão associado. Ou seja, aquele só preço da energia fornecida para a Eletrobras Distribuição Roraima. A iminente interligação do Estado de Roraima ao SIM motivou a elaboração do sexto termo aditivo ao contrato de suprimento, de forma a atender a resolução normativa ANEL 447-2011. Assim, o presente contrato regula apenas as relações de compra e venda de energia elétrica entre as partes. Ademais, o faturamento de energia elétrica é calculado pelo produto do preço real por megawatt-hora, pelo valor de energia medido nos pontos de entrega megawatt-hora, pela inexistência de um montante de energia estipulado no contrato atual. Então, nas nossas solicitações, por todo o exposto, como já consta do voto, considerando que a edição de um novo termo aditivo ao contrato de suprimento de energia para a EDRR vigente deverá ter homologação prévia da ANEL e que o atual instrumento de contrato entre as partes não se refere aos custos de transmissão envolvidos, a Eletronote solicita anuência da ANEL para a inclusão da cobrança dos serviços de transmissão da SE Boa Vista a serem agregadas à fatura referente ao contrato atual de forma independente em parcelas fixas, mensais ou anuais. Ou, alternativamente, anuência para a elaboração de um contrato específico para o serviço de transmissão de energia elétrica entre a Eletronote e a Eletrobras de Distribuição Roraima, a EDRR, ou ainda definir uma forma de remuneração da etapa do terceiro transformador TR3 na SE Boa Vista até que ocorra a interligação de Roraima ao Sistema Interligado Nacional. Essa é a nossa colocação. Muito obrigado. Procuradoria. Pelo relatório, constata-se que o recurso foi interposto em face de decisão colegiada proferida em segunda instância, sendo, portanto, descabido, uma vez que já houve o exaurimento da esfera administrativa. Assim, a procuradoria opina pelo não conhecimento do recurso, com fundamento no artigo 43, inciso VI, da Resolução 273, de 2007. Começo ali, seus diretores, do parágrafo 18, que nos parágrafos que antecedem faz o análise de admissibilidade do recurso, e o recurso não deve ser acatado. Porém, contudo, destaca-se que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 62 da Lei nº 9.7.8.4, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorriu a percusão administrativa. E, na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão impugnada não padece de vício, portanto, não tem ilegalidade, pois decorreu de procedimento administrativo que observou as garantias da ampla defesa. Ressalta-se, contudo, que a SCT, por meio do despacho 1838-2015, cumpriu a determinação da diretoria da ANEL, na decisão que resultou na emissão da Resolução Autorizativa 52.14, autorizou a Eletronorte a instalar e a operar o terceiro banco de transformador, na substação Boa Vista. Então, o fato é que o terceiro banco foi feito, e foi feito e não está parado aguardando a linha Manaus-Boa Vista, que foi essa a sua razão de ser, mas ele está prestando serviço ao sistema de Roraima. Então, ocorre que, diante do histórico dos fatos e das incertezas referentes aos prazos, para a interligação do sistema isolado de Roraima ao sistema interligado nacional, considerando o pleito interposto pelo Eletronorte na carta 19 de agosto de 2016, entende-se que a forma de remuneração do terceiro transformador 230-69-138-KV-CMV-A deve ser definida pela ANEL até que ocorra a interligação do sistema isolado ao sistema interligado nacional. A gente não pode conviver com a instalação prestando serviço ao sistema, e sem ser remunerada sobre a expectativa de uma interligação, que a gente sabe que até hoje ela não foi equacionada, tendo em vista que o impasse com a FUNAI ainda não foi dirimido. Ou seja, o setor elétrico ainda está em tratativas com a FUNAI para passar a linha na reserva dos Weimeris atualiz, e está em análise aqui na agência também um pleito da concessionária vencedora da licitação, abrindo mão da outorga em função do lapso temporal, e de não conseguir solucionar a questão. Então, para tanto, as superintendências da SRT, Superintendência de Regulação de Serviço de Transmissão, a SRG, a SRM, e a SCT, sobre coordenação da SCT, devem estudar a maneira como deve ser remunerado o iniciativo da Eletronorte. A gente vai, entende como adequado, 90 dias para fazer esse estudo, e que uma vez feito o estudo, apresente como deve ser remunerado. Então, observe que não está aqui sendo questionado se deve ou não ser remunerado. A decisão da diretoria é que remunere, e que essas superintendências apresente a maneira de remunerar. Eu até entendo qual é a maneira de remunerar. Isso já é feito com a instalação da concessionária que venceu a licitação para interligar Manaus-Boa Vista, conforme foi dito aqui na sustentação oral. Ela tem uma instalação feita no sistema isolado, que está remunerado pelo sistema interligado. O representante da Eletronorte até colocou como uma situação híbrida, ou seja, é uma situação atípica, de fato, assim como esse caso. Esse caso também é atípico. Nós não vamos achar uma solução dentro dos padrões. É uma instalação que foi feita, tem uma resolução da ANEL determinando o que fizesse, a Eletronorte fez, e não pode, a dois meses da subestação ser inaugurada, a ANEL dizer, olha, não precisa mais fazer. A obra está feita. E mais, está feita e está prestando serviço. Então, essa obra tem que ser remunerada. E eu entendo, na qualidade de relator, que deve ser remunerada exatamente pela mesma via que é remunerada esse banco de capacitores lá da linha de transmissão. Entretanto, internamente, existem aqui alguns meios de remuneração que entendem que ser mais adequado. Então, em função disso, a gente estabeleceu esse grupo, porque envolve a superintendência de regulação da geração, de transmissão, a superintendência de mercado. Então, estudem a melhor maneira de remunerar. Mas o fato é que o serviço deve ser remunerado. Em 90 dias, esse grupo, então, apresente qual é a melhor, já que não é a forma como a concessionária que liga Manaus a Boa Vista a ser remunerada para essa sua instalação no sistema isolado. Então, que esse grupo apresente aqui a melhor maneira de se remunerar a instalação. Então, a partir da análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.1602.2011.31, voto por não conhecer, porque está exaurida a esfera administrativa do recurso administrativo interposto pela Eletronorte em face à resolução autorizativa nº 52.14.2015, que alterou a data de entrada em operação comercial da adequação da subestação Boa Vista ao procedimento de rede, revogou a autorização para a implantação do terceiro transformador na subestação Boa Vista, objeto da resolução autorizativa 3587-10 de julho de 2012, e voto ainda por determinar, então, as superintendências que mencionei, a SRT, a SRG, a SRM, aqui a gente incluiu a SFF também, né, aqui na decisão, e a SCT, sobre a coordenação da SCT, para estudar o pleito de remuneração, não é estudar o pleito, estudar a forma de remuneração do terceiro transformador 23069-13.8 KV-CMVA da subestação Boa Vista, até que ocorra a interligação do sistema isolado de Roraima ao sistema interligado nacional, e submeter proposta de solução à diretoria em até 90 dias. Então, em outras palavras, a instalação está pronta e está prestando serviço. Quando ela foi concebida, ela foi concebida para ser remunerada pela rede básica, porque ia chegar à linha. Então, em função de todo o episódio que já é público e notório, a linha ainda não foi feita, era para ser inaugurada em janeiro de 2015, sequer começou a construção, e essa instalação está prestando serviço ao sistema de Roraima. Então, nós temos que desdobrar aquele entendimento, achar uma forma de remunerar a empresa pelo serviço que está sendo prestado hoje em Roraima, e quando o sistema de Roraima foi interligado, então a remuneração passa pelos padrões do sistema interligado nacional. Agora, o que não pode é a empresa ficar aguardando desde 2015, até sabe-se lá quando, o sistema ser interligado para obter sua remuneração. Então, nós vamos definir a forma provisória de remuneração até a interligação. É o voto. Em discussão? Aqui, eu acho que é fundamental esse processo. A gente tem que ter um princípio associado com toda a atuação da regulação, que é o da segurança jurídica. Eu não considero, concordo aqui com o diretor ou relator, admissível uma sinalização da necessidade de um investimento, ou a gente faz tudo de boa fé, num prazo adequado, e aí, dois meses antes da entrada, se altera, ok, foi por fato superviniente, não está interligado, mas se altera obrigações, de certa maneira, contratadas, isso gera uma insegurança que é inaceitável. Quanto à forma de tratamento, eu confesso que eu fico surpreso até com a existência do embrólio, porque na lei que estabelece os sistemas isolados, a 12.111, já tinha previsão expressa de como é que seria tratado a interligação. E já se sabia que a interligação estava sujeita a atraso na linha de conexão. Então, o artigo 4º fala que os agentes do SIM, dos sistemas isolados, serão considerados ao sistema interligado, e submetidos às suas regras, a partir da data prevista no contrato de concessão, na data em que tem a interligação. Essa era a ideia de conceito que veio na lei, depois a gente teve que fazer algumas alterações, adequações, que tornou isso não tão aplicável. Mas a ideia era essa. Pode atrasar a linha de transmissão. As instalações que estão lá são da rede básica, foram contratadas pela rede básica, deveriam ser pagas pela rede básica. E o sistema lá de Boa Vista deveria já estar agente na CCE, já deveria ser agente do INS, já poderia estar pagando. E a forma de pagamento, quando há o atraso, está exposta no mesmo artigo, que é vincar-se com esse sistema. Está definido. Não pode ter essa insegurança. Mas eu concordo com o encaminhamento do diretor-relator, no sentido de que o dispositivo deve ser, para que apresente a forma de remuneração. E submeta essa proposta à diretoria num prazo de 90 dias, que eu acho que é adequado, dado que também as soluções não são tão fáceis assim. Em votação, eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Então, eu proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu por não conhecer, por estar exaurida a esfera administrativa, o recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil SA, em face da resolução autorizativa nº 5.214, que alterou a data de entrada na operação comercial da adequação da subestação Boa Vista aos procedimentos de rede, e revogou a autorização para a implantação do terceiro transformador 230-69KV da subestação Boa Vista, objeto da resolução autorizativa nº 3.587. E decidiu ainda, por determinar a superintendência de regulação do serviço de transmissão, de regulação do serviço de geração, de regulação econômica e sujeito de mercado, de fiscalização econômica financeira, e de concessão, permissões e autorizações de transmissão e distribuição, sob coordenação desta, estudar o pleito da remuneração, propor a forma de remuneração do terceiro transformador 230-69KV, 138KV, sem MVA, da subestação Boa Vista, até que ocorra a interligação do sistema isolado de Rora e Malsim, e submeter a proposta de solução à diretoria da ANEL em até 90 dias contados a essa decisão. Solicito ao secretário que chame o próximo item de...